Vocês criam um duelo de Diego para Diego? Vai ser Diego contra Diego aqui. Flamengo foi campeão da Comebol Libertadores quantas vezes? Vocês lembram? Da Comebol Libertadores? Isso. Duas vezes. Lembra os anos? 81, 19. Perfeito. Ponto para nós. Ponto para vocês. Contando a atual decisão, quantas vezes o Flamengo chegou à final da Comebol Libertadores? Quantas finais? Então, não foi final em 81, né? Pelo jeito. Foi jogos... Está vendo? Vocês estão querendo pegar a gente. Menos um para ele. É, menos um para vocês. Final, final? Final mesmo? Um jogo, pá, campeão? Fala aí, Diego. Vai. Libertadores. 19. Libertadores, 19. E 21. 21. E 22. E 22. É isso. 81 não foi final, acertei? Para a gente fechar. Pois é. Vocês têm que se preparar mais, cara. Não é assim não, viu? A gente toma ainda. Para fechar, é só completar o hino. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo. Sempre o eixo e seri. Tem que terminar assim, ó. É o maior prazer ver-lo brilhar. Seja na fé. E nesse clima gostoso, a gente vai chegando ao final do podcast 90 mais 3, especial. Uma vez Flamengo. Flamengo. Rumo agora, Eterna. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.